Apenas um dia da estreia do seu documentário My Mind and Me, a Selena Gomez deu uma importante entrevista para Rolling Stones, na qual ela falou sobre a sua luta com a saúde mental, o diagnóstico de transtorno de bipolaridade, sua amizade com a Taylor Swift e o incidente que aconteceu com a Hailey Bieber. Nós vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Eu trouxe a entrevista toda traduzida e vou mostrar tudinho pra vocês. Mas antes, deixa eu pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo. É muito importante pra canais pequenos como esse receberem esse like pra que o YouTube promova esse vídeo pra mais pessoas. Veja aí também se você já é inscrito com o sininho ativado pra você não perder nenhuma notificação. E se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou o Rivernaut. Aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, o mundo das celebridades e dos influenciadores. Agora sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. No começo da entrevista, a Selena fala sobre algumas ressalvas que ela tinha sobre lançar ou não um documentário. Ela disse o seguinte, E isso porque, por conta das medicações que a Selena toma pro tratamento do lúpus, ela provavelmente não vai conseguir engravidar. E ela diz que isso é um fato muito presente na vida dela. A conversa vai ficando cada vez mais séria e a Selena começa a falar dos problemas que ela teve com saúde mental nos últimos anos. O parágrafo diz o seguinte, Os altos e baixos da Selena duravam semanas ou meses motivados por algo que ela não sabia o que era. Às vezes ela não conseguia dormir por dias. Ela ficava convencida de que precisava comprar um carro de presente pra todo mundo que ela conhecia. Abre aspas, Eu tenho um dom e queria compartilhar ele com as pessoas. Fecha aspas, Um sintoma de mania complicada pelo fato de que, no caso dela, era meio que verdade. Então o fundo do poço vinha de novo. Abre aspas, Fecha aspas, Fecha aspas, A Selena também menciona que o desejo real dela era ter casado aos 25 anos. Abre aspas, Cresci pensando que me casaria aos 25 anos. Fiquei destroçada por não estar nem perto disso. Não podia estar mais longe disso. Era tão estúpido, mas eu realmente pensava que meu mundo tinha acabado. Fecha aspas. Todo mundo sabe sobre a imensa amizade que a Selena tem com a cantora Taylor Swift. E ela falou um pouco sobre essa amizade das duas. Eu nunca me cachei em um grupo legal de celebridades. Minha única amiga no setor realmente é Taylor Swift. Por isso me lembro de sentir que não pertencia a grupo nenhum. Senti a presença de todos à minha volta, vivendo suas vidas. Eu tinha essa posição. Eu estava realmente feliz. Mas será que eu realmente estava? Essas coisas materialistas parecem felicidade? Eu simplesmente não gostava de quem eu era, porque eu não sabia quem eu era. Numa das partes mais dramáticas dessa entrevista, a Selena falou sobre o surto psicótico que ela teve lá em 2018, na qual ela descobriu que ela tinha transtorno de bipolaridade. Parágrafo diz assim. Em 2018, ela estava ouvindo vozes. E à medida que as vozes iam ficando cada vez mais altas e se misturavam cada vez mais com o mundo real, elas desencadearam um episódio de psicose. Gomes só se lembra de trechos desse momento, mas ela sabe que acabou em uma unidade de tratamento, onde passou vários meses internada com paranoia, incapaz de confiar em ninguém, pensando que todos estavam dispostos a sequestrá-la. Desde então, seus amigos lhe disseram que ela estava irreconhecível durante este período. Sua mãe soube do episódio pela TMZ. Uma das coisas mais assustadoras sobre a psicose, diz a Selena, é que ninguém pode prever se ou quando ela vai acabar. Algumas pessoas saem dela em questões de dias ou semanas, outras nunca saem. Gomes saiu aos poucos da psicose. Ela foi diagnosticada com um distúrbio bipolar, o que ajudou a dar um sentido ao que havia acontecido, mas também significou que ela teria que tomar um monte de medicamentos. Médicos deram várias medicações, na esperança de que algo funcionasse. Ela melhorou mais ou menos. Abre aspas, o problema é que eu tinha desaparecido, diz ela explicando o efeito que as drogas tinham sobre ela. Não havia mais nenhuma parte de mim lá. Depois que ela deixou as instalações, ela encontrou um psiquiatra que percebeu que ela estava tomando muitos medicamentos que ela não deveria ter tomado e suspendeu o uso de todos menos dois. Lentamente, ela sentiu que estava começando a voltar. Abre aspas, A Selena também falou sobre a participação da Hailey Bieber no podcast Call Her Daddy, onde ela falou sobre o hate que ela recebia dos fãs da Selena Gomez. O parágrafo diz o seguinte, Em setembro, Hailey Bieber apareceu em um podcast falando do hate que recebeu dos fãs de Gomez, o que fez naturalmente os tabloides virarem um frenesi. Gomez foi ao TikTok para controlar a situação, apelando para os seus fãs por gentileza. Enquanto conversávamos, ela parece trazer à tona um incidente sem interrupções, como um exemplo de como ela está aprendendo a se desvincular do drama fabricado. Abre aspas, Alguém fez um comentário e isso mexeu comigo. Então, por dois dias eu me senti mal comigo mesma, diz ela obliquamente, não mencionando Bieber pelo nome, mas levantando a questão de que no passado, tal incidente poderia ter feitado ela por meses. Dessa vez não foi assim. Abre aspas, Fecha aspas. Algumas semanas depois, no mundo real, Gomez e Bieber foram vistas sendo gentis umas com as outras em um evento de gala em Los Angeles. O que vocês acharam dessa perspectiva da Selena sobre o que aconteceu entre ela e a Hailey Bieber? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. E lembrando que amanhã é a grande estreia mundial do documentário da Selena My Mind and Me. E é claro que eu vou trazer para vocês uma resenha completa com tudo o que aconteceu, com o resumo. Então não deixa de ativar as notificações aí para você não perder, viu? Caso você queira rever ou relembrar a situação da Selena e da Hailey, é só clicar nesse vídeo que eu vou deixar bem aqui. Muito obrigado por assistir e até qualquer hora. Tchau, tchau.